Olá, boa noite. O Ministério da Saúde estipula novas regras sobre a vacinação da Covid-19. Autoridades alertam para os riscos com o aumento dos casos de leptospirose nessa época do ano. E estudantes precisam renovar passe estudantil para ter acesso à meia passagem. Agora, no Alep TV, segunda edição desta quinta-feira, 25 de janeiro, que já está no ar. CERCA DE 22% dos passageiros que utilizam o Sistema de Transportes Urbanos de Teresina são estudantes públicos que têm o benefício da meia passagem. Mas, para continuar fazendo uso do passe estudantil, é necessário fazer a atualização cadastral junto ao CETUT. A cada novo semestre, é a mesma rotina entre os usuários do transporte coletivo de Teresina. Estudantes com a documentação nas mãos para a atualização cadastral. Tudo para evitar prejuízos com o bloqueio do cartão que garante a meia passagem. Renovei minha matrícula no IFIP para poder botar meus passes e também aproveitei para renovar a carteira de estudantes que vence em março. Eu já renovei automaticamente e irei receber na próxima semana a carteira nova. Eu vim atualizar o meu cadastro para não ficar retido no transporte público. Como eu sou estudante de ensino superior, a gente tem que ficar fazendo essa renovação a cada seis meses. Se essa renovação não for feita, o que acontece para você enquanto estudante? A gente fica retido, fica sem ter como ir e vir e aí complica porque a gente já não tem dinheiro, né? A gente precisa realmente dessa meia passagem para poder estar se locomovendo dos lugares. O cartão bloqueou. Quando eu fui recarregar, o homem disse que estava bloqueado. Aí precisava fazer... Aí disse que o que vem aqui é desbloquear. De acordo com dados do CETUT, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina, atualmente na capital, 22% dos passageiros que utilizam esse serviço são estudantes. Percentual que corresponde a um público médio de cerca de 600 mil usuários. Daí a importância de manter os dados cadastrais atualizados. O estudante, até para a segurança dele mesmo e segurança do sistema, é necessário que ele faça essa atualização cadastral do seu benefício de passo estudantil duas vezes por ano. A cada semestre, a cada matrícula que ele faz na instituição de ensino, na faculdade principalmente, é necessário que ele venha fazer essa atualização cadastral para que ele possa continuar usufruindo do benefício, de poder adquirir os créditos com desconto para utilizar no sistema de transporte coletivo urbano. Dos passageiros transportados do sistema, 22% deles aproximadamente são estudantes. Dá um número em torno de 550 a 600 mil estudantes por mês que trafegam no sistema. Então é necessário para que o estudante possa continuar usufruindo do benefício que ele faça essa revalidação cadastral, essa atualização cadastral dentro do período correto. O coordenador técnico do CETUT fala ainda o que é necessário para essa atualização. A revalidação é feita aqui no CETUT, aqui na sede do CETUT, na lateral, e é necessário que o estudante traga a sua carteira de estudante válida do ano, a documentação identidade, CPF, comprovante de residência, e o comprovante de matrícula, a confirmação ou a declaração de matrícula vigente do ano, do período, todos esses documentos originais e cópia, para que ele possa fazer essa revalidação, essa atualização cadastral. O importante é se programar, procurar vir antes de vencer o prazo, exatamente para poder o aluno não ter que passar por esse problema de ter o cartão bloqueado. E com a volta às aulas, os congestionamentos nas ruas e avenidas de Teresina retornaram de forma mais intensa. A S-Trans segue reforçando a fiscalização nesses locais. Fluxo intenso de veículos nas imediações das instituições de ensino da capital. Por conta disso, as longas filas e os congestionamentos são inevitáveis. A rotina faz parte da vida dos pais, que diariamente vão deixar e buscar os filhos nas escolas. De acordo com dados do IBGE, Teresina possui uma frota de mais de 500 mil veículos circulando nas ruas. A cada ano, o número tem aumentado. Muitos pais acabam ficando sem alternativa ao estacionar perto dos colégios. O ruim é que quando o guarda de trânsito passa, ele não está nele, ele mete a caneta. O certo é que alguém, por exemplo, eu deixei meu carro lá em cima, no estacionamento. Se eu encostar aqui em qualquer lugar que não seja adequado, o guarda passa e me muta. Não tem como, ele muta na hora. Mas só que tem umas pessoas que param aqui e não estão nem, não. Espera que o filho desce, entra no colégio, espera que o cara pode buzinar atrás. Enquanto o filho dele não entra no carro, ele não está nem para quem está atrás, não. Embora que se tivesse estacionamento, mas não tem, se você não tiver consciência para deixar distante, como eu deixo o meu, porque se eu for deixar ali pertinho, congestiona demais, aí não compensa. Eu acho que precisa de uma organização da prefeitura, nesse sentido, de melhor controlar os espaços para os pais chegarem e pararem os seus carros para pegar os filhos, né? E não há uma organização, não há uma guarda para controlar o trânsito. E aí cada um para do jeito que acha que tem que parar e aí deixa o trânsito realmente de uma maneira que é inviável, né? Para essa situação. Voltou esse tormento, né? Que é estacionar, encontrar a vaga, né? Principalmente se fosse possível encontrar uma vaga com sombra, então, nesse trecho aqui é realmente complicado, né? Você tem que vir contando com a sorte ou então, além de estacionar, conseguir estacionar longe, ainda dá uma caminhadinha, né? Para poder encontrar um lugar melhorzinho. Com o início do período letivo, a S-Trans tem intensificado as fiscalizações. Como a gente sabe, essas vias das escolas, elas têm um congestionamento a mais em horário de pico, que são os horários de 6h20 a 7h20, meio-dia e 20h a 1h20, a 3h20 e das 17h40 às 18h30. E o que a gente sugere é que as pessoas que não vão deixar seus filhos nas escolas, que evitem essas vias, porque esses horários os pais estão deixando seus filhos e muitos deles querem deixar os carros de qualquer jeito. Então, as equipes vão estar atentas a esse tipo de infração, tá? E nossa fiscalização, ela vai ser educativa. No momento que a gente perceber que o pai vai estar com desdém com o agente, aí sim, a gente vai aplicar a lei de CTB, tá? Mas no primeiro momento vai ser educativa. O diretor de Operações e Fiscalização de Trânsito da S-Trans também observa as infrações mais recorrentes. É fila dupla. Fila dupla, ela é R$ 127,69. É grave e cinco pontos na carteira. Não deixe o seu carro em fila dupla, estacione corretamente, com segurança, para que você possa tirar o seu filhinho, né? É o seu bem mais precioso. Você vai ter segurança, você vai deixar dentro do colégio, você não vai ter preocupação da pressa. Então, saia cinco minutos ou dez minutos antes, para que evite esse tipo de prática. A Academia Piauiense de Letras tem nova diretoria. Fides Angélica agora é a 18ª imortal e a primeira mulher a ocupar a presidência da entidade. A posse ocorreu ontem e contou com a presença do governador Rafael Fonteles. Natural da cidade de Floriano, Fides Angélica cresceu e estudou em Teresina. Formou-se em Direito e Letras. Foi professora e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí. E ingressou na Academia Piauiense de Letras em 1994, ocupando a cadeira 40, que tem como patrono o poeta Mário Faustino. Agora, pela primeira vez em 106 anos de história, ela se torna a primeira mulher a presidir a APL. Fides Angélica é a 18ª presidente da Academia Piauiense de Letras. Em seu discurso, se mostrou feliz e grata pela confiança dada por seus colegas com a sua escolha. Agora, à frente da APL, espera poder representar à altura a figura da mulher. Alegria, de emoção e de gratidão. Alegria porque eu vou ter a oportunidade de representar as mulheres, a participação delas nesses 106 anos de história da Academia. E isso vai ser realmente uma novidade. Em segundo lugar, a gratidão pela confiança dos meus colegas. Não é fácil para um grupo tão grande de homens, com 106 anos de presidentes masculinos, entregar a presidência a uma figura feminina. Então, gratidão a eles de ter tido essa confiança em mim. É o mesmo tempo de uma expectativa e o peso da minha responsabilidade. As últimas gestões da Academia foram vitoriosíssimas. Fides Angélica ficará à frente da presidência pelo próximo bienio. Ela ocupa a vaga deixada por Zózimo Tavares, que destacou o trabalho feito enquanto esteve no cargo. Essa gestão pode ser lembrada por três ações. Uma foi o ingresso da Academia na era digital. Nós demos um salto aí porque foi o jeito com a questão da pandemia. Depois, essa luta pela implantação do ensino de literatura piauiense nas escolas públicas e particulares do Piauí. E, finalmente, esse processo de interiorização, esse diálogo da Academia com os polos de cultura do interior do Piauí. Então, eu acho que isso aí foram os principais marcos. Sem interromper as atividades de rotina da Academia, lançamento de livros, seminários, palestras. Várias autoridades e intelectuais marcaram presença na solenidade de posse da nova presidente. O governador do Piauí, Rafael Fonteres, e o presidente da UAB Piauí, Celso Barros. Eu vim aqui prestigiar a Academia Piauiense de Letras, em especial a posse da primeira mulher como presidente dessa nossa instituição centenária. A doutora Fides Angélica é uma advogada, professora, tem uma biografia ímpar e sempre fez história. E agora, mais uma vez, está fazendo história, sendo a primeira acadêmica a presidir a Academia Piauí de Letras. Aqui na UAB, ela tem uma história magnífica, uma história única. Ela foi a primeira mulher a se eleger presidente no Brasil e aqui no Piauí. Foi a primeira que se reelegeu e foi a única até hoje que se elegeu três vezes a presidência da UAB. Então, é uma mulher que sempre marcou a história, não só a própria, mas a história de todos nós piauíenses. E é motivo de muito orgulho termos uma pessoa como professora Fides, que é advogada, liderando a Academia de Letras Piauiense. Representando a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, o diretor da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, parabenizou a nova presidente da APL. A professora Fides Angélica tem, de minha parte, um profundo apreço e admiração. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar prestigiando a posse dela como presidente da Academia Piauí de Letras. O deputado estadual e acadêmico da APL, Wilson Brandão, também esteve na solenidade, bem como o deputado estadual, Fábio Novo. A professora Fides Angélica tem uma longa história na cultura do nosso estado, especialmente como professora da Universidade Federal do Piauí, como procuradora do estado e como um ativista dentro da nossa academia. E agora, depois de tantos casos que ela exerceu dentro da nossa academia, é chegada a hora de ela assumir a nossa presidência, a primeira mulher a assumir a presidência da academia. Isso é histórico, é inédito. Nós temos a certeza, pela sua proatividade, pelas suas ideias, por tudo aquilo que ela pretende fazer e inovar na academia, ela será uma grande presidente e honrará o seu nome, o nome da nossa academia em todo o cenário cultural do nosso estado. A academia é uma instituição centenária que, eu digo aqui, salvaguarda a nossa história, a nossa memória, principalmente a literatura piauiense. Fides fez a sua carreira, fez por onde merecer, e hoje, historicamente, se torna a primeira mulher, depois de 100 anos, a chegar à presidência da academia piauiense de letras. Eu não poderia deixar de estar nesse momento tão especial para a história, para a literatura, para também nós termos aqui uma prova viva do empoderamento feminino nos espaços de poder. Segundo o Fides Angélica, a APL seguirá fortalecendo os seus projetos, como a integração com outras academias, além de estimular a presença da literatura piauiense nas escolas. A academia não se limita apenas a trabalhar pela literatura, apesar de ser de letras, essas letras, elas são, você sabe que a letra, a linguagem, ela expressa não só a ficção, não só o sentimento da poesia, mas também ela expressa conhecimentos geográficos, históricos, científicos, econômicos, e tudo isso também interessa a nossa academia, e tudo isso tem sido feito para divulgar e para incentivar esse tipo de atividade no estado do Piauí. E você vai ver no próximo bloco, Ministério da Saúde estipula novas regras sobre a vacinação da Covid-19. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet e para levar mais acessibilidade dispõe de grande acervo em Braile. Muito mais educação e cidadania, mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense, além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com a LEP TV, segunda edição. O Ministério da Saúde estipulou novas regras sobre a vacinação da Covid-19 que passam a ter vigor em 2024. A Fundação Municipal de Saúde já começou a cumprir as novas regras e está orientando a população. Desde o dia 1º de janeiro, a dose da vacina contra a Covid-19 passou a fazer parte do Programa Nacional de Imunização. A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados e municípios priorizem crianças de 6 meses e menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. A imunização da população se tornou prioridade do governo brasileiro. O Ministério da Saúde lançou no ano passado o Movimento Nacional pela Vacinação, onde o objetivo é voltar aos altos patamares de imunização de toda a população. Em Teresina, as unidades básicas de saúde já estão prontas para cumprir a determinação do Ministério da Saúde. Houve duas mudanças, onde a vacina para crianças foi incorporada ao calendário de vacina de rotina, onde para essas crianças elas devem estar recebendo um esquema de 3 doses da vacina contra a Covid. Então é o esquema que se inicia aos 6 meses, 7 meses, 9 meses. Mas até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela ainda recebe 3 doses. E a outra mudança foi em relação ao público de 5 anos ou mais, onde agora a gente vai estar priorizando grupos prioritários para a vacinação, que são os grupos mais vulneráveis e mais suscetíveis a estar adquirindo as formas graves da doença. Então o objetivo é a gente diminuir os números e evitar o óbito. De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e outros grupos prioritários seguem a recomendação de um reforço a cada 6 meses. Já os demais grupos devem tomar uma dose anual. A coordenadora de vacinação lembra que quem tem mais de 5 anos e menos de 59 e tomou duas doses é considerado imunizado. Aquelas pessoas que não completaram o esquema primário, que é de duas doses, podem estar se dirigindo às unidades básicas de saúde e estar completando esse esquema primário. Então quem nunca foi vacinado ainda dá tempo de se vacinar, pode estar procurando a unidade básica de saúde. Aquelas que só têm uma dose podem estar tomando a segunda dose, mas aquelas que já têm duas doses ou mais e não fazem parte do grupo prioritário, para esses a gente já está considerando nesse momento imunizado e a gente não tem recomendação de novas doses nesse momento. O Ministério da Saúde informou hoje que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue pelo SUS a partir do próximo mês. O Piauí não fará parte do processo de imunização. As cidades selecionadas compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo o Ministério, são consideradas endêmicas para a doença e atendem a três critérios estabelecidos pela pasta. 16 estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos. De acordo com o Ministério, a definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. As chuvas fortes levam mais do que destruição e transtornos para os moradores das cidades. Com as chuvas, chegam também doenças como a leptospirose, diarreias, hepatites, tétano e dengue. Especialistas alertam para os riscos com aumento dos casos de leptospirose nessa época do ano. Uma doença transmitida ao homem através da urina dos roedores. Os ratos são os principais vetores de transmissão. A infecção ocorre pelo contato com a água contaminada. Se não for tratada, a enfermidade pode levar à morte. Com a chegada do período chuvoso, os cuidados devem ser redobrados por conta do aumento dos casos de leptospirose. O período chuvoso é evitar pisar. Criança gosta de pisar naquelas poças d'água, né? Então, é ver esse tipo de coisa. E as pessoas que trabalham com limpeza de esgoto, trabalham capinando, trabalham em áreas que tem, pode ter rato, então, ela tem que ter uma proteção. Ela tem que usar louvres, ela tem que ter todo esse cuidado. É uma doença grave, é uma doença séria. A infectologista também explica como ocorre o tratamento da doença. A bactéria, ela atinge muito fortemente o fígado, atinge também o barço, o pulmão e, às vezes, até o sistema nervoso central, dando uma infecção generalizada. Então, quando o paciente tem essas queixas, não deixa chegar numa fase adiantada. Vai ao posto de saúde, vai ao hospital mais próximo para fazer os exames, que são exames de sorologia. O tratamento é realizado com antibiótico e terapia. Tanto a gente pode fazer o tratamento em casa, como pode fazer o tratamento no serviço de saúde. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, em 2023, houve um crescimento de mais de 100% dos casos de leptospirose no Piauí. A leptospirose é uma infecção marcada pela sazonalidade e faz parte da lista de doenças de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Em 2024, ainda não há registro de casos no Piauí. Nós fizemos um levantamento entre 2022, 2023 e 2024. A gente observa que, de 2022 para 2023, houve um crescimento de 5% dos casos. Em 2023, nós tivemos 23 casos notificados. E o maior número de notificações, geralmente, é procedente de Teresina, população maior. Consequentemente, o sexo masculino contribui com praticamente 90% dos casos. Mas o que nos chama a atenção é que, em 2024, nós não tivemos ainda nenhum registro. Porque esse registro, gente, ele é feito pelas secretarias municipais de saúde. Então, nós não tivemos ainda, embora que o LACEN tenha toda uma condição de reagente para fazer os exames, nós não temos ainda evidência de casos nesse momento. A CESAP vem realizando o monitoramento da situação nos municípios piauienses e ações de combate e enfrentamento à doença. Nós recebemos, trimestralmente, hipoclorito de sódio. E, consequentemente, a gente distribui para as regionais. Por quê? Porque as regionais, elas têm os municípios sob sua jurisdição. Fica mais fácil para o município pegar na regional e distribuir para a sua comunidade do que vir para a Teresina. Esse é um dos cuidados maiores. A gente distribui hipoclorito de sódio, a gente distribui hipoclorito de cálcio, que é justamente para lavar a caixa d'água. A gente tem essa preocupação. E as recomendações que a gente tem sempre para a atenção básica são os cuidados higiênicos. E agora vamos falar sobre a festa de momo. O carnaval começa oficialmente no dia 10 de fevereiro, mas as prévias e o curso de Teresina, além das festas em outras cidades do Piauí, estão movimentando os foliões e o comércio. Com a proximidade da festa de momo, as lojas especializadas no segmento já apostam em acessórios como máscaras, fantasias, spray de cabelo e itens com muito brilho e cor, típicos desse período mais festivo do ano. Esse ano a proposta é muito brilho, muita diversão, muitas cores, muitas coisas para esse ano, viu? O neon pode ser uma das tendências, né? Sim, o neon sempre foi uma cor que chamava muita atenção no carnaval. E esse ano é diferente. A proposta mesmo, a tendência, é crescer muito mais o neon nesse carnaval. Acessórios muito de cabelo, o pessoal procura muito. E saias também, sabe, para fazer conjunto com aqueles bores, colares havaianos, muito brilho, glitter, bastante procura por aqui. A opção ainda para os foliões são as prévias carnavalescas, como o tradicional corso da capital, que também movimenta o comércio nesse período. A expectativa é de crescimento em torno de 40% em comparação ao ano anterior. A gente se planejou mesmo antes do Natal, para ter no estoque e deixar tudo pronto, para quando chegar aqui a gente não se aperrear com nada, né? Sempre deixando tudo separadinho ali, só para expor e quando chegar no carnaval botar tudo para vender. E a expectativa de vendas? A venda vai crescer bastante, aí de 30% a 40%. A gente está com alta expectativa, né? Depois desses anos de comércio fechado, né? Que foi a pandemia, a gente está esperando uma coisa muito melhor do que o ano passado, com certeza. Quem também aproveita esses dias de festa para faturar é Karina. Artesã há 10 anos e agora também dreadmaker, ela aposta em peças inovadoras e criativas. São brincos, ombreiras com muito brilho, paetés e penas. Verdadeiras tendências para o carnaval. Vários finais de semana antes da data do carnaval já começam as festividades, os blocos, as festas privadas e a procura começa um mês praticamente antes, né? Então, já estamos aqui na cidade, está tendo já algumas festas organizadas e as pessoas estão começando a procurar e veio, assim, essa antecipação na produção dos acessórios de carnaval, que antes eu fazia e vendia apenas naqueles dias, de forma presencial, onde eu trabalho. Não, começou muito tempo antes, os pedidos e foi uma aceitação muito grande. Esse ano a tendência no carnaval está sendo muita pena, paetê e as ombreiras. Então, é nisso que eu estou apostando e está dando certo. E os brincos também, quanto mais extravagantes, melhor também que é para chamar a atenção. A artesã utiliza as redes sociais para esse contato direto com o cliente, com direito à produção personalizada. A maioria dos meus produtos são exclusivos. Tem clientes minhas que dizem, olha, eu quero dessa forma, então eu vou fazer da forma que ela quer. Então, é... E os outros que já são feitos e estão disponíveis à venda, se torna praticamente exclusivo também, porque dificilmente eu repito uma peça da outra. Só se uma cliente vê em outra e diz, eu quero igual, como já ocorreu. Eu quero igual, eu quero da mesma cor, então eu faço igual, da mesma cor. Mas se não for o caso, geralmente minhas peças são todas exclusivas. Mas não são apenas os acessórios e as fantasias de carnaval que movimentam o comércio. Cresce também a procura por outros artigos, como roupas, tênis e até malas, para quem vai aproveitar o feriadão para viajar. A festa de momo se aproxima e as lojas já começam a apresentar as opções. Pois esta é uma festa que o visual conta muito. Shorts, blusas, calçados, camisetas, uma infinidade de adereços para deixar o folião no estilo. E o comércio varejista está na expectativa para faturar bem. Estamos esperando que o carnaval que este ano está bem no comecinho de fevereiro, as empresas possam estar vendendo o que é voltado para o carnaval. Confecção, achegos de viagem, calçados, os adereços, fantasias. Esperando que janeiro também seja positivo para todos os lojistas. Os lojistas estão apostando neste carnaval e apresentam várias facilidades para os clientes. Carnaval é alegria, então, muita música de carnaval, muito parcelamento facilitado, descontos neste período, porque as lojas também estão fazendo muitas promoções de liquidação do começo do ano para chamar e atrair os clientes. Este ano os comerciantes esperam vender bem, já que em 2023, segundo a Confederação Nacional do Comércio, as vendas chegaram a 8 bilhões de reais. E eles estão esperando que este faturamento seja bem superior este ano de 2024. No shopping da cidade, local de comércio popular, não é diferente. Os permissionários estão animados e apresentando várias opções para os clientes. E para vender mais, cada um procura a sua estratégia. Essa lojista, por exemplo, aposta na conquista do cliente nas redes sociais. A gente tira foto para poder fazer o marketing, né? Para poder fazer a venda no online, porque a nossa venda mais é no online, né? Aí tem que tirar a foto, montar os looks para poder fazer mais venda. E não é só vender o produto, tem aquela consultoria. Muito look, muito shortinho, muito cropped e saia também, né? Muitos looks bonitos. Bom, e você como vendedora, como assistente dos clientes, qual é a dica que você dá para o carnaval deste ano? É, dica de short, né? Porque no carnaval o povo procura mais short e cropped. Tem muito look disponível. Com relação a cores e adereços? Cores neon, né? Que é o que chama mais a atenção do carnaval. O comércio já está preparado. Agora é aguardar os clientes para caírem na folia. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.